Olá, eu sou a Paneira Diniz do blog Sabor de Vino. Mais um vídeo da nossa série Inside Wine, para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre o maravilhoso mundo dos vinhos. E hoje o assunto que eu quero falar é sobre uma região aqui na Itália, onde a gente produz vinhos espumantes muito famosos, que se chama Francia Corta. Ela fica na região da Lombardia. E, na realidade, a gente tem relatos que já se produziam vinhos tranquilos desde a época medieval. Mas ela ficou famosa por recentemente, a gente fala recente porque tem mais ou menos 50 anos, que começaram a produzir esses vinhos espumantes que são famosos já em todo o mundo e são vinhos muito premiados. A região se estende por 250 quilômetros quadrados e engloba 19 municípios que são autorizados a produzirem esse espumante famoso, que é o Francia Corta. São 2.900 hectares de cultivo de uva, onde 80% são cultivados a chardonnay, e 20% de Pinot Noir e Pinot Blanc, que, respectivamente, dão elegância e personalidade aos vinhos espumantes. E, como eu disse antes, essa região é considerada ainda jovem na produção de vinhos espumantes, já que tem somente 50 anos que eles começaram essa produção desses vinhos, já que a gente sabe que aqui na Itália eles produzem vinho desde a época do Império Romano. E eu queria exatamente contar um pouquinho dessa história que fez essa região mudar totalmente o foco da produção de vinhos tranquilos para vinhos espumantes. Isso acontece em 1955, quando um produtor muito rico da região, chamado Guido Berluc, ele quer melhorar a qualidade do seu vinho tranquilo, que se chamava Pinot do Castelo, e ele chamou um enólogo para ajudar a melhorar a qualidade desse vinho. Esse jovem enólogo se chamava Franco Zilliani, e era já um apaixonado pelos espumantes, principalmente pelo champanhe. Depois que ele conhece todas as instalações desse castelo onde se produziam esse vinho, ele dá a ideia à Guido Berluc de começarem a produzirem vinhos espumantes exatamente como a região de champanhe na França. E ele faz exatamente uma pergunta à Guido Berluc que muda totalmente o rumo dessa região. Ele pergunta assim, e se a gente começasse a produzir vinhos espumantes exatamente como a região de champanhe? E depois que ele teve essa resposta positiva, é aí que nasce essa região de Franciacorta, com esses vinhos espumantes que são um dos mais premiados em todo o mundo. As denominações que são produzidas na região de Franciacorta é o Franciacorta, o Franciacorta Satém, o Franciacorta Milesimato e o Franciacorta Riserva. Eu vou deixar depois para gravar alguns vídeos explicando também cada um desses famosos espumantes italianos. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve aqui no nosso canal e também segue a nossa tag Inside Wine Saporiz Vinho. A gente se vê então amanhã no próximo vídeo. Tchau!